Olá, eu sou Ricardo Saraiva Grava, aluno de Engenharia Elétrica com ênfase em computação pela Escola Politécnica da USP. Estou aqui apresentando o meu trabalho de iniciação científica, o Agente Conversacional sobre a Amazônia Azul. Fui orientado pela professora doutora Ana Rosa Alves Franco Brandão, também da Politécnica. Este é um projeto vinculado ao Centro de Inteligência Artificial do Inova USP, mais especificamente em sua linha de pesquisa CAMEL, que estuda aprendizado de máquina enriquecido por bases de conhecimento com dados oceânicos. Essa iniciação é parte de um projeto maior, o Blue Amazônia Brain, que objetiva principalmente o desenvolvimento de um agente conversacional especializado em Amazônia Azul, que seja capaz de responder perguntas complexas em linguagem natural. A Amazônia Azul é a região designada território marítimo brasileiro, e é claro, é de grande importância econômica, ambiental, política, e no entanto é pouco conhecido pela população em geral. Este projeto deve servir como uma ferramenta de disseminação do conhecimento sobre a Amazônia Azul e também como auxílio no planejamento de atividades ligadas ao oceano. Além do agente conversacional, o Blab conta com uma série de serviços relacionados, como uma plataforma web que dá acesso ao chatbot, um outro agente gerador de notícias relacionados à Amazônia Azul, e um compilado de textos em formato wiki sobre a Amazônia Azul. Dentro deste projeto maior, o foco dessa iniciação foi a criação do front-end da plataforma web do Blab, o Blab Portal. Foi um desenvolvimento realizado em parceria com o aluno Rodrigo Madruga, também da Politécnica e bolsista PBIT. Inicialmente, com uma preparação para o desenvolvimento, realizamos um estudo de engenharia de software, com base no livro Engenharia de Software, de Roger Pressman. Além disso, realizamos um processo de licitação de requisitos, uma bateria de entrevistas com os demais membros do grupo, para poder estudar o domínio de interesse do Blab e determinar os requisitos que o portal tem para receber cada um dos serviços. A aplicação foi desenvolvida na linguagem JavaScript, usando a framework React e a biblioteca de componentes React MUI, dentre outras bibliotecas. A arquitetura adotada para a aplicação foi de uma single-page application, um tipo de website no qual há um único documento, uma única página, dinamicamente atualizada, sem redireções. A experiência proporcionada por uma página dessas é fluida e também é um design que consome pouca banda. A partir do processo de licitação de requisitos, definimos também algumas características essenciais que o software deve ter, dentre elas a modularidade e manutenibilidade do código, para que seja fácil de trabalhar futuramente, a internacionalização de seu conteúdo e também a acessibilidade da interface, que deve levar em conta pessoas com os mais diversos tipos de deficiência. Para a acessibilização do website, escolhemos seguir as normas da WCAG. Estas definem três níveis de acessibilidade de um website, o patamar A, duplo A e triplo A. Para este projeto, determinamos que o nível mínimo de acessibilidade desejado era o patamar duplo A. Por fim, foi possível realizar com sucesso o desenvolvimento deste portal. Temos aqui as diferentes versões da página inicial, para desktop, tablet e mobile, respectivamente. Temos também as janelas com os diferentes serviços, na esquerda o chatbot, no meio o reporter, e na direita o blabwiki. Concluímos também que foram atingidos com sucesso a manutenibilidade, a modularidade. Temos aqui um exemplo de uma hierarquia de arquivos que foi seguida para garantir que o código fosse bem modularizado, e na direita um exemplo de documentação de um dos componentes do website. A internacionalização também foi devidamente alcançada, estando todo o website disponível em português e em inglês, e também é fácil de introduzir novas traduções para o conteúdo do website, mesmo sem saber programar. No entanto, alguns dos serviços ainda só estão disponíveis em português, e esse é um desenvolvimento separado, já que depende de cada um dos serviços, e envolve outras dificuldades, como, por exemplo, treinar um chatbot que seja capaz de falar inglês. Por fim, temos aqui a acessibilidade. Entendemos ter alcançado o nível A de acessibilidade, de acordo com as normas da WCAG, porém não o nível duplo A, como era planejado. À direita, temos uma figura de um validador automático, que foi utilizado para garantir que o site não violasse nenhuma norma dos patamares A e duplo A. Este é o fim da apresentação. Gostaria de agradecer aos professores e demais membros do grupo, em particular a professora doutora Ana Rosa, minha orientadora, e ao Rodrigo Madruga, meu colega que desenvolveu a aplicação comigo. Quero agradecer também ao C4AI e à CNPq pelo fomento da pesquisa.